Olá, que Deus abençoe a todos, que Ele abençoe sua casa e abençoe também a toda sua família. É sempre um prazer muito grande retornarmos com vocês nessa programação, você que tem visto aí o programa especial com o Bispo Macedo, todas as programações com o Bispo Macedo, tem acompanhado os testemunhos, e cada um mais maravilhoso do que o outro. Você tem visto o que Deus tem feito na vida daqueles que têm se voltado para Ele, pessoas que estavam realmente no fundo do poço, com a vida totalmente arrasada, que ninguém acreditava mais nelas, pessoas que nem elas próprias acreditavam que pudessem mudar de vida, que pudessem sair da condição na qual se encontravam. Mas elas creram, elas se voltaram para Deus, elas manifestaram a fé e foram abençoadas, foram libertas, foram curadas, tiveram suas vidas abençoadas. O mesmo pode também acontecer com você, você que está acompanhando agora esse programa, que está aflito, angustiado, está deprimido, está amargurado, não tem paz, não tem saúde, não tem alegria. Você que é uma pessoa que não sabe o que é ser feliz, pelo contrário, sua vida tem sido de dor, de tormento, de sofrimento, problemas familiares, problemas de saúde, tantos problemas que às vezes você não sabe o que fazer, você não sabe a quem pedir socorro, a quem recorrer. Eu quero que você saiba que há solução para a sua vida. Você pode se ver livre dessa situação, você pode encontrar a paz, você pode alcançar uma vida melhor para si e também para a sua família. E é o que nós vamos mostrar agora no programa. Vamos mostrar relatos de pessoas que tiveram suas vidas abençoadas, pessoas que sofreram, que chegaram ao Universal com a vida arrasada, mas elas alcançaram o alívio, alcançaram a solução. Acompanhe com muita atenção esses depoimentos. A senhora foi o quê? A senhora teve dois AVCs? Sim. Não andava. Não andava, senhora? É mesmo? Sim. Ficou quanto tempo sem andar? Eu andei assim no hospital, depois saí do hospital porque já não tinha solução. E continuou, não tinha mais solução? Não. Para a medicina não tinha? Não. E Jesus curou a senhora? Jesus curou. Curou? Curou. Então faça, anda aí normalmente para nós vermos. Não podia andar? Disseram que ela não podia andar. Pode retornar. E já está. E anda. Os médicos disseram que a senhora não podia mais fazer isso. Não, não tinha solução. Pode dar um pulo aí agora? Assim, olha aí. Para quem não podia andar? Uma pessoa que teve AVC pode dar um pulo desse? Ah, não pode. É Jesus. Amém, pessoal? Não podia andar hoje, está dando pulos. Deus é grande ou não é? É ou não é? Não parecia. Parecia uma criança normal, mas eu era uma criança muito angustiada. Então houve um dia que eu lembro que devia ter por volta de oito anos e eu esperei toda a gente sair de casa e fui na cozinha, peguei uma faca para me suicidar e não consegui. Conheci a igreja através de televisão. A minha mãe começou a assistir aos programas de televisão e conforme eu ia fazendo as orações, aquele vazio que eu tinha dentro de mim, aquela angústia, ela foi saindo. Eu comecei a ter aqueles meninos de paz que tanto eu buscava. Então isso foi, para mim, foi a melhor coisa, porque eu odiava toda a gente, odiava-me a mim. Hoje eu sou uma pessoa completamente transformada, eu superei a depressão, aliás, eu fiquei melhor do que como estava antes da depressão. Então eu hoje tenho estabilidade na minha vida profissional, na minha vida financeira, portanto hoje eu posso dizer que eu sou realizada, a minha vida está totalmente transformada. Na Igreja Universal preocupamos-nos consigo, por isso todos os domingos são feitas sete orações. Sete orações para todas as áreas da sua vida. Para que seja qual for o seu problema, Deus transforma a sua dor em alegria e paz. Trazendo a restauração para o seu casamento. Bendito sejam os casamentos, bendito sejam os casais que aqui estão, bendita seja essa união, que ela jamais termine, que o Espírito do Senhor esteja entre esse casal, que ele esteja nesse casamento para guardar, para fortalecer, que não haja infidelidade, que não haja desconfiança, pelo contrário, que um confie no outro. Meu Senhor, que haja a Tua presença em todos os lares. Para que haja a cura de todas as enfermidades. Sejam libertos de toda doença, de toda dor, de toda enfermidade. Sejam livres agora. Todos que carregam uma doença, que para a medicina não tem cura. Sejam curados aí agora. Trazendo união para a sua família. Ó meu Pai querido e amado, eu sei o quanto essa pessoa ama a família. Tudo que ela quer é que haja a bênção do Senhor para os filhos. Que haja a Tua bênção. Que a bênção do Espírito Santo. Venha sobre esta casa. Venha sobre este lar. Para uma transformação na sua vida financeira. Dê o melhor para o Teu povo, meu Pai. Sim, dê o melhor para esta pessoa. Prospera a vida dela, a família. Prospera os negócios, a empresa. Prospera o trabalho dela. Sim, poderoso de Israel. Dê o melhor para o Teu povo, Senhor. Que o Teu povo seja rico. Seja próspero. Seja abençoado. Que o Teu povo receba a bênção do alto céu. A bênção do possuidor. Que ela receba a bênção do Altíssimo. Sobre ela. Sobre a sua casa. Sobre a sua família. Seus negócios. Oração para a libertação de tudo o que bloqueia a sua vida. Oração para a libertação de tudo o que bloqueia a sua vida. Todo o sofrimento vai embora. Larga essa criatura. Larga essa pessoa agora. Em o nome de Jesus. Todo o sofrimento acaba. Para um encontro real e verdadeiro com Deus. E para o batismo com o Espírito Santo. Ele te deu paz. Ele te deu o perdão. Ele te deu o Espírito Santo para te guiar. Para te conduzir. Ele não te rejeitou. O mundo te desprezou. O mundo te abandonou. O mundo virou as costas para você. Mas Jesus te acolheu. Jesus te recebeu. Minha amiga, meu amigo. Jesus te recebeu. E Ele te recebe aqui agora. Ah, minha amiga, meu amigo. Receba essa paz aí agora. Seja forte. Porque o Espírito de Deus te fortalece. São sete orações que irão dar um novo sentido à sua vida. Domingo das sete orações. Na concentração de fé e milagres. Às nove e meia no Templo Maior. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, em Lisboa. A 200 metros do Metro de Chelas. Bem, após os depoimentos, você acompanhou a matéria falando do que acontece na concentração de fé e milagres. Domingo, às nove e trinta, no nosso Templo Maior. Sete orações. Você viu, tem a cura, tem o momento da cura, tem o momento da libertação espiritual, tem o momento da oração da família, oração dos casais, oração pela prosperidade, oração do encontro com Deus e a busca ao Espírito Santo. Na oração da cura, nós apresentamos a Deus a garrafinha com água. Traga a sua também. Traga uma garrafinha com água de casa. Nós vamos colocar as gotas do milagre. Vamos apresentar na reunião. Você vai participar. Vai levar também para a sua família. Se tem um familiar doente, ele vai participar e também vai alcançar a cura. E se você não tem o álbum da Sagrada Família, Esse álbum aqui, para colocar as fotos, vamos mostrar para vocês. Esse álbum, caso você não tenha, procure o nosso Templo Maior. É o álbum que está escrito, novena, para defesa e proteção da família. Deus protege a nossa família quando nós clamamos, quando nós colocamos a família nas mãos dele. É preciso pedir a Deus. Olha só, aqui dentro coloca as fotografias dos entes queridos. E aqui, desse outro lado, tem o Salmo da Família, que é o Salmo 128. Você pode procurar no nosso Templo Maior. A família é o bem mais precioso. Abaixo de Deus, abaixo de Deus, é a família. Então, se a pessoa não lutar, se você não clamar pela sua família, quem é que vai clamar? É ou não é verdade? Então, a senhora mãe que nos acompanha, tem seu filho nas drogas, nos vícios, a senhora pode vir orar por ele, pedir por ele. E Deus vai atender a senhora. Deus vai abençoá-la. A senhora tem problema no casamento, tem oração dos casais, temos feito oração pelos casamentos. Então, é uma reunião completa, uma reunião muito abençoada, uma reunião para todas as pessoas de qualquer religião. É uma reunião para você que quer ter paz, quer ter vida, quer sair dessa condição na qual você se encontra. Às 9h30, no domingo, no nosso templo, que fica na rua Doutor José Espírito Santo, 36, a 200 metros do metro de Xelas. Eu vou colocar um testemunho agora muito interessante. É o testemunho da Heloísa. Ela achava que o bispo Macedo era o dono de uma gangue chamada Universal. Era assim que ela considerava a Universal, uma gangue. Ela nunca considerou sequer a ideia de visitar um templo da Universal. Porém, ela, para tentar resolver seus problemas, foi a vários lugares, inclusive a outras religiões, mas nunca conseguiu. O marido acabou indo à Universal. O esposo dela foi a Universal primeiro. E demorou muito para ela aceitar o convite dele, mesmo depois de ver todas as mudanças na vida dele. Ela via o marido transformado, mas mesmo assim não aceitava. Porém, um dia ela teve que vencer o seu orgulho e entrou em uma Universal. E, finalmente, ela percebeu o tempo que ela havia perdido. Quanto tempo ela havia perdido, né? Porque ela podia ter tido a vida transformada há muito tempo antes. Veja essa história. Meu nome é Eluísa Helena, tenho 49 anos e sou empresária. Eu ouvia falar da Universal muito mal. Eu definia o Bispo Macedo como um ladrão. Uma gangue para pegar dinheiro dos, eu até falava, dos coitados, né? Os coitados vão ali e só esse, eu chegava a falar que ele era um bandido, né? Um bandido para pegar dinheiro dos coitados, que não tem entendimento, são leigos. A Universal, para mim, era a última, aliás, eu nunca imaginava que eu ia pisar naquele lugar. Nunca. Então, assim, eu ia para todas. Eu até estava precisando de ajuda, fui até em outras denominações procurando ajuda, né? Mas, menos a Universal. Nunca imaginava, eu não queria, não ia. E foi até que o meu esposo foi na igreja, chegou lá e falou, olha, eu fui para a igreja e tal. Qual igreja que você foi? A Universal. Ah, foi motivo de briga, foi motivo de quase separação. Eu falei para ele, eu nunca ponho os pés lá, nunca. Então, você pode ir, continuar e eu nunca, nunca vou, é a última. Agora, a gente já não tem condições, a gente não tem dinheiro. Quando eu falei para o meu esposo, ele vai te roubar tudo que você tem? Ele não tinha nada. Eu não sei o que que passava na minha cabeça, no caso, que eles iam roubar dele, porque a gente não tinha, tinha o que? Dívida, dificuldade, briga. O que que a Universal ia roubar da gente? E assim foi, ele continuou e eu vi mudanças nele, mudanças. Só que eu ainda não fui, eu ainda bati o pé, ele ficou um ano mais ou menos na igreja e eu consegui tirar, consegui. Eu falava, olha, vamos aqui na igreja, aqui perto, é uma outra denominação, é mais perto, porque eu tinha ódio, eu tinha pavor de pensar que ele estava na Universal. E trabalhei tanto ali com ele, na cabeça dele, que eu consegui tirar. E quando a gente, quando ele estava lá na igreja, né, esse um ano, a nossa vida começou a mudar. Mas eu pensava que nada, que isso aí é porque a gente está trabalhando muito, né, e eu consegui tirar ele da igreja, né. A pior coisa que eu fiz na minha vida, o pouco que a gente tinha conquistado, a gente não, ele, né, que a gente tinha, acabou tudo, tudo, né. Eu, gente, não tinha, eu fiquei sem emprego, fiquei, a gente morava muito mal e meu filho passava necessidade. Então, assim, aí que acabou tudo, não tinha nada, aí que foi no zero. E aí, ele tomou outra decisão, ele falou assim, eu vou voltar para a Universal. Querendo ou não, eu vou voltar, e agora você não me tira mais. E eu falei, então, eu vou separar de você. E ele falou, e ele foi bem firme e duro comigo, ele falou, então, você pode arrumar suas coisas e pode ir embora. Porque eu não aguento mais essa vida e eu sei que lá vai mudar a minha vida. E ele realmente, ele começou a mudar, assim, a vida financeira, tudo começou a mudar, ele, a gente não tinha nem carro, ele começou, ele comprou um carro. E aquilo ali foi chamando minha atenção, chamou minha atenção. E o que que acontece? Ele ia e eu ia escondido. Ele ia na frente, eu ia atrás, sentava no último banco. Antes de terminar a reunião, eu ia embora. Eu queria ver o que que ele estava, o que que eles passavam ali. Que eu pensava assim, eles estão ensinando, será que estão ensinando algo para ele? Que ele está conseguindo dinheiro, né? O dinheiro dele está rendendo, eu vou lá ver o que que é. Assisti às reuniões, que eu vi que realmente não era nada daquilo que há 10, há 15 anos eu ouvia falar. Então, comecei a pegar firme, eu vi o quanto tempo eu perdi. Que o que eles falam é concreto, que não tem nada de mentira e meus pensamentos foram mudando. E eu fui aprendendo a agir a minha fé. Eu senti muito prejudicada pela mídia, muito, muito, muito. Até hoje eu falo para a minha filha, eu falo, minha filha, se eu tivesse conhecido a Universal há 20 anos atrás, talvez eu não teria plantado, eu não teria, às vezes, o que eu teria plantado seria totalmente diferente. Minha vida, né? Eu demorei demais, a mídia atrapalhou muito. O que a Universal me ensinou, me levou, é chegar até Deus. É o principal, a paz interior, é o Espírito Santo, a direção que a gente tem. Hoje, a gente, tudo o que a gente faz é direcionado por Deus. Tudo, meus filhos abençoados, meu esposo, a minha vida financeira transformada. Então, assim, a gente tem lutas, lógico, mas, assim, a gente é totalmente completo. Não tem, não falta nada para a gente. Tem até que pedir perdão, né, para o Bispo Macedo, porque o quanto ele fez bem para a gente. E, assim, eu cooperei para isso na época. E, assim, cooperei até para, assim, que as pessoas chegassem, né? Então, assim, eu quero, né, falar para as pessoas, não ouvir mídia, né? Vem ver de verdade o que é, não ouvir amigos, né? Então, porque ninguém quer ver o nosso bem. Ninguém quer ver. Então, ele, uma pessoa tão simples, tão humilde, né? Que naquela época eu não via, como eu vejo hoje, né? Eu desafio alguém que tem preconceito a vir na Universal. Porque aqui, realmente, mudou, transformou a minha vida. Assim como Deus transformou a vida da Heloísa, ele pode transformar a sua também. Você vê que ela venceu o preconceito, chegou à Igreja Universal, olha só o que Deus fez por ela. Isso pode acontecer também consigo. Está aqui o pastor Fander, que também realiza a concentração de fé milagres, domingo, no antigo Sinemimped, no templo ali que nós temos, no antigo Sinemimped. Não é isso, pastor Fander? Exatamente, bispo. Estaremos ali na grande concentração de fé milagres, também nove e meia, na Alameda Dom Afonso Henriques, 35. Fica a saída do metro, Alameda, no antigo Sinemimped. E você pode procurar uma Universal mais perto de si, qualquer templo da Universal, para que você receba a vida, a solução para os seus problemas, a saída que tanto você procura, que tanto você necessita. Agora, nós estamos chegando ao grande dia da fogueira santa de Israel. As pessoas passarão pelo altar para que elas tenham a presença do Espírito de Deus, a plenitude do Espírito de Deus, e possam assim entrar em novidade de vida, em uma nova vida. O Miguel, por exemplo, participou de uma fogueira santa de Israel. Ele foi para o altar, buscou a mudança para a sua vida, e foi exatamente o que aconteceu. Veja a história dele. Chamo-me Miguel Martins, tenho 29 anos, tenho uma empresa gráfica. A minha vida sem o Espírito Santo era uma vida onde eu procurava me preencher. Tentava-me preencher com vícios, com amizades, com coisas que não me faziam bem ao meu corpo, e mesmo ao meu estado emocional, porque depois isso refletia-me no dia a dia. Eu chegava à casa triste, chegava à casa a pensar naquilo que tinha feito, e isso trazia-me tristeza. Não tinha objetivos nenhum de vida. O meu pensamento era o dia a dia, era o presente. Não tinha um objetivo de seguir algo, ou ter uma profissão, ou ter... Portanto, o meu pensamento era viver o dia a dia. E então isso também trazia muitas discussões com os meus pais, porque eu chegava sempre muito tarde à casa, muitas vezes consumia drogas e álcool e isso. Nem conseguia estar bem a falar com eles, porque eles mesmo a chegar à casa daquele estado, perguntavam-me o que é que se passava. E eu nem sabia muito bem o que dizer, porque estava um pouco desorientado, desequilibradamente, e então não conseguia muito falar com eles. E então fechava-me no quarto e tentava adormecer, sempre com aquele vazio dentro de mim. E então foi assim a minha vida até chegar à Igreja Universal. E nesse dia fui, lembro-me, fui bem recebido. Vieram logo pessoas ter comigo, perguntaram-me o que é que se podiam ajudar, não é? E aí comecei, desabafei o que é que se passava dentro de mim. Então, vindo às reuniões, depois fui ouvindo falar do Espírito Santo. E então foi-me interessando cada vez mais, porque fui percebendo as pessoas que, para quem eu sabia que eu tinha, que eram pessoas mais felizes, pessoas mais otimistas, mais confiantes, mais alegres. Viam uma paz no rosto delas. E eu não tinha isso, não tinha essa paz, não tinha essa alegria. E então comecei a desejar ter isso, ter esse Espírito Santo, porque via que era algo bom para mim, para o meu interior. Portanto, eu, para receber o Espírito Santo, fiz de tudo. Portanto, de tudo no sentido de abdicar de muitas coisas que eu gostava. Deixei os vícios, deixei... deixei de... Portanto, comecei a ler mais a Bíblia, comecei a querer mais saber das coisas de Deus, comecei a me interessar cada vez mais. A partir daí, foi... Foi tudo diferente. E pude comprovar em mim o que até então sabia pelos outros. Comprovei... Comprovei em mim mesmo. É uma paz, é uma alegria, é... É algo que nunca, jamais tinha experimentado. Nunca experimentei. Não foram... as drogas não me trouxeram essa sensação, as noites, as amizades. Portanto, aquele vazio que eu tinha, eu senti-me preenchido e nunca mais a partir desse dia sentia-se... esse fazia em mim. Foi algo que... que eu não troco por nada neste mundo. Nada. Se é algo que eu não posso perder é o Espírito Santo em mim. Depois recebeu o Espírito Santo, também começou não só na parte de me preencher, espiritualmente eu estava... estava... estava forte, não é? Estava preenchido com paz e alegria, mas depois também veio também uma certeza de que tudo ia dar certo, de que tudo seria diferente. Senti-me... Sinto-me mais confiante, senti-me mais confiante, mais... mais capaz, com objetivos, começaram a surgir ideias, eu fui buscando essas ideias também, mas começaram a surgir ideias e aí deu-me força para elas pôr em prática, não é? E então foi aí que... foi aí que surgiu a ideia de juntamente com o meu primo, que também frequenta e é... e tem o Espírito Santo como eu, surgiu a ideia de nós abrirmos uma pequena empresa, uma microempresa, onde fazíamos a impressão de várias... de várias coisas. Isso tudo surgiu também no sacrifício, essa ideia veio através do sacrifício que nós fizemos no altar e tudo começou assim, com uma pequena coisa. Hoje em dia está... temos... temos uma estrutura já montada, com máquinas que nos permitem fazer grandes quantidades de... 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 de trabalhos, não é? Na nossa... na nossa área, que é a área gráfica. Temos um pavilhão com 350 metros quadrados, temos funcionários, temos as pessoas também capacitadas para fazer o trabalho com qualidade, não é só ter o trabalho, é preciso ter a qualidade. E isso foi tudo... foi tudo o resultado das Fogueiras Santas que fizemos, dos sacrifícios que fazemos, dos votos que fazemos. Podemos dizer... posso dizer que sem a Fogueira Santa nós não conseguiríamos ter aquilo que tenho hoje. mas tenho... sou casado, sou feliz no meu casamento, a minha esposa também é licenciada em gestão, trabalha na área dela, a minha família hoje em dia reconhece a transformação que houve em mim, há paz, há harmonia, há tudo aquilo que não havia antes do Espírito Santo, antes de chegar à Igreja Universal. É um tesouro, de facto, o Espírito Santo para mim é um tesouro que eu tenho dentro de mim, é aquilo que nós temos que agarrar e não deixar sair, agarrar com unhas e dentes e não jamais perder porque é algo fundamental para mim. É o que me dirige, é o que me dá a direção todos os dias, é aquilo que me alimenta espiritualmente, é uma fonte dentro de mim que eu percebo que nada, que não posso viver mais. é algo que eu não posso mais poder. Se você, minha amiga, meu amigo, também quer sua vida transformada nesse domingo na Igreja Universal do Reino de Deus, nós teremos o derramamento do Espírito Santo. Vai ser o grande dia do desafio da fé. Ao entrar na Universal, você vai entrar de um jeito, mas vai sair de outro. Se você não aguenta mais a vida que está vivendo, se você é uma pessoa que diz assim, se há um Deus, eu quero que ele se manifeste na minha vida. Domingo será esse dia. O Deus da Bíblia, o Deus que se manifestou no passado, vai se manifestar também hoje na sua vida e vai mudar a sua história. Ele vai transformar a sua história. Domingo agora será o grande dia do desafio da fé. Eu digo a você que está aflito, que está desesperado, você não vai sair da reunião do mesmo jeito. Você não vai sair da mesma forma. Pelo contrário, ao entrar na reunião, você vai entrar de uma maneira, mas vai sair de outra, porque Deus vai se manifestar de uma forma grandiosa para te livrar, para te abençoar. Nesse domingo, ou no nosso Templo Maior, ou em qualquer Templo da Universal em todo Portugal. Está bem? Eu quero agora consagrar o copo com água, pegue o seu, chegue perto da sua TV. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu quero apresentar neste momento todas as pessoas aflitas, sofridas, desesperadas, amarguradas, tristes, as pessoas que não têm paz, que não têm saúde, as pessoas, meu Deus, que têm vivido angustiadas, sim, angustiadas por conta de tantos problemas que têm vivenciado. Eu oro por elas, eu peço por elas, que o Senhor as abençoe, que o Senhor ajude, que o Senhor socorra, que o Senhor abençoe as famílias, os lares, todas as pessoas, meu Deus, pessoas com depressão, pessoas que não têm paz, não têm alegria. Oh, meu Deus, eu peço por elas. Eu sei que há muita gente aflita, há muitas pessoas que não sabem o que fazer, mas eu peço que o Senhor as ajude, que o Senhor as abençoe, que o Senhor as liberte de todo o sofrimento. Eu as coloco em Tuas mãos, Senhor, eu as entrego a Ti, e que o Senhor abençoe a todas elas, abençoe a todas as famílias, todos os lares, abençoe esse copo com água e todos que participarem sejam abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Vamos beber da água. Chegamos ao final do nosso programa. A todos vocês um grande abraço, que Deus os abençoe e até a próxima programação. e até a próxima programação. Legenda Adriana Zanotto